Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, Loura e Desenvolvimento do Área Rurais. Se fiz suco namo leixo Celestino Colli Alves Atetem, presença pendês e suco Cira, consegue ralar mudança tamo construíu na estrada rurais o Manaroma Mbapovu, na reabilitação se de suco, incluí bem-mos ba comunidade Cira. O que é o que é o que é o que é o que é? Coordenador PNDES Posto Liquido em Mousinho Santiago agradece a liderança SUCO e equipas de gestão SUCO-SIRAM. Rodivela implementa o projeto BEMOS, estrada e inclui reabilitação de SUCO-SIRAM. A liderança SUCO é importante, na nossa cidade, para cair na rueda de SUCO. Rodivela, acesso para a informação, todo, Rodivela, não vai ter uma nova equipe de SUCO. A liderança SUCO é importante, na nossa cidade, para cair na rueda de SUCO e equipas de gestão SUCO-SIRAM. O programa PNDES regular se continua a implementar o projeto de SUCO e reposto de liquido, composto de reabilitação de merenda escolar, loca e estrada rural, BEMOS, inclui SELUCTAM. O município é Leu, Tomás Salanha, RTTL. E aí, até o respeito Douris, a ter uma informação atualizada ou factuais que você está se inscrevendo. E aí, se inscreva no botão de notificação ou de fazer comentários no Fahe Tutan. E aí, se inscreva no Fahe Tutan.